Então, é um perfil de paciente que não está legal, é um dos piores perfis de paciente que tem para tratar, especialmente quando esses pacientes chegam hipotensos. Olá, laringoscopista! Atualmente, eu estou escrevendo o manual prático de agentes vasoativos. E eu estou aprendendo muito, estou relembrando muitas definições e hoje decidi falar sobre a Dobutamina. A Dobutamina é uma medicação considerada um inodilatador. Eita porra, Diário, não era de medicações vasoativas? Pois é, existem os vasopressores, por exemplo, noradrenalina, adrenalina. Existem os vasodilatadores, nitropruciato de sódio, nitroglicerina. A Dobutamina também é considerada uma vasodilatadora, porque ela tem esse potencial de fazer uma leve vasodilatação periférica. Mas, acima de tudo, a Dobutamina é considerada uma medicação inotrópica. O que significa isso? Ela melhora a contratilidade cardíaca. Então, falar de Dobutamina é lembrar dos receptores beta-1. A Dobutamina atua diretamente nos receptores beta-1, que estão localizados no coração. E esses receptores, ao serem estimulados, eles irão aumentar o inotropismo, que eu já falei, né? Contratilidade cardíaca. E o cronotropismo, que é a frequência cardíaca. Você tem mais força de contração e você tem mais rapidez de contração, né? De velocidade de gerar ali débito cardíaco. Então, fora isso, ela ainda tem um leve benefício na circulação periférica, na resistência vascular sistêmica, diminuindo um pouco essa resistência vascular sistêmica. Por quê? Porque isso favorece também o aumento do débito cardíaco. O coração está batendo mais forte, está batendo com mais velocidade e a periferia deu uma leve vasodilatada para que seja mais fácil o coração bombear o sangue contra uma pressão arterial menor. Você pode perceber que a Dobutamina, fica uma dica aí, ó, Dobutamina. O B-U é beta-1. Do-beta-1-tamina. Beta-1 coração. A Dobutamina é usada preferencialmente em pacientes cardiopatas, pacientes que têm insuficiência cardíaca. Esses pacientes, frequentemente, quando descompensam, possuem uma fração de erejeção baixa. Eles precisam, às vezes, de uma ajuda química para que o coração bata com mais eficiência. Geralmente, são corações que já infartaram, corações que têm cicatrizes, corações que têm uma série de patologias que levaram ao infarto. E é muito frequente você receber um paciente com insuficiência cardíaca. Perfil C, que a gente fala, é o perfil frio e úmido. Lembra do C de Curitiba. Curitiba é uma cidade fria e uma cidade úmida. O que significa isso? Frio, porque é a perfusão periférica do paciente, as mãos pegajosas, tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos. E úmido, porque o paciente está com gesto, o paciente está ainda com líquido pulmonar, com edema pulmonar, turgência jugular, membros inferiores, edemaciados. Então, é um perfil de paciente que não está legal. É um dos piores perfis de paciente que tem para tratar. Especialmente quando esses pacientes chegam hipotensos. É a situação na cardiologia que vai exigir mais conhecimento do médico ali que está manuseando esse tipo de paciente. E a dobutamina, neste momento, ela entra de uma forma muito estratégica e de uma forma a você melhorar a perfusão periférica destes pacientes. É bem vantajosa a dobutamina porque ela vai forçar o coração a bater melhor e enviar mais sangue para a periferia, para o cérebro e para os rins. Certo? E aí vem uma grande dúvida, né? Tiago, o paciente está hipotenso, está com a pressão ali de 7 por 5, 6 por 3. Eu começo a dobutamina porque você falou que a dobutamina, ela causa uma leve dilatação periférica, uma leve vasodilatação periférica e isso pode baixar a pressão arterial do paciente. Então, nesses casos, você vai usar como parâmetro a pressão arterial sistólica, certo? Pressão arterial sistólica menor que 70, você vai iniciar uma noraadrenamina, vai subir um pouquinho essa pressão arterial para 80, 90 e aí você inicia a dobutamina. Porque se você pegar um paciente com a pressão arterial sistólica de 70 e iniciar a dobutamina, ele pode estar muito no limite ali e acabar degringolando, meus amigos e minhas amigas. Você ocasionar uma PCR se você ligar a dobutamina no paciente com a pressão arterial sistólica menor que 70. Se a pressão arterial sistólica estiver entre 70 e 90, você não precisa da noraadrenalina e já pode iniciar a dobutamina sem problema nenhum. Isso, inclusive, pode até aumentar a pressão arterial desse paciente porque o débito cardíaco melhorou, certo? É uma situação bem interessante e algumas pessoas ficam em dúvida nessa faixa aí, com uma faixa muito limítrofe e o paciente está hipotenso, né? Por definição, a hipotensão é a pressão arterial sistólica menor que 90, então eu falei numa faixa que entre 70 e 90, ele está hipotenso, ou a pressão arterial média menor que 65. Provavelmente estará menor que 75, 65, perdão, se estiver entre 70 e 90. Mas já dá para começar a dobutamina dose baixa. E, finalmente, se o paciente estiver com a pressão arterial maior que 90 milímetros de mercúrio, você já pode iniciar de cara um vasodilatador periférico, por exemplo, um nitropruciato de sódio. Vai ser extremamente vantajoso no paciente cardiopata que está frio e úmido, porque você diminui a pré-carga, você diminui aquela força do sangue que está chegando no coração, para o coração ficar mais folgado, até melhorando o edema gúrdio de pulmão, ou a congestão pulmonar. E você também diminui a pós-carga, você diminui a força que o coração precisa fazer para vencer a circulação sistêmica, já que você está fazendo um vasodilatador periférico, como é o nitropruciato de sódio. Lembrando que o nitropruciato não pode ser feito em pacientes anginosos, pacientes que estão com dor miocárdica, qualquer dor remetente à angina, você vai para nitroglicerina. Fechado? Então, revisando. Pressão arterial sistólica menor que 70, noradrenalina com dobutamina. Pressão arterial entre 70 e 90, só dobutamina. E pressão arterial maior que 90, você pode iniciar apenas o nitropruciato de sódio e avaliar a resposta do paciente, com ou sem a dobutamina. O nosso objetivo final é ficar só com o nitropruciato de sódio. Então, vamos imaginar aqui um paciente no pior cenário possível. Ele chegou com edema de membros inferiores, esturgência jugular, tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, 5 segundos. Diminuição da diurese. É um paciente clássico, perfil C. Ele está com creptações bilaterais, creptações bibasais, e a pressão dele está 6 por 3. É um choque cardiogênico, nesse caso aí. Maravilha! Não está infartando, o que é que a gente vai fazer? Vamos tirar esse paciente da pressão arterial 6 por 3, com a noradrenalina. Daqui a 20, 30 minutos, ele já está com a pressão ali 80 por 40. Opa! Já iniciamos também, ó. Dobutamina. E aí, daqui a 1 hora, 2 horas, a gente vai aumentando um pouquinho a dose da dobutamina. E agora o paciente está com a pressão 110 por 70. Nesse momento, você já pode desmamar a noradrenalina. Não precisa mais de noradrenalina. Já subiu a pressão arterial. E vamos ver se ao retirar a noradrenalina e manter a dobutamina, se o paciente fica bem. Se ele não volta a ficar hipotenso como antes. Digamos que saiu a noradrenalina, em 1, 2 horas, você foi titulando para menos, e aí zera a noradrenalina. E o paciente ficou com a pressão ali de 85 por 65. Show de bola! Vamos aumentar mais a dose da dobutamina e daqui a pouco o paciente bateu uma pressão lá de 95 por 70. Opa! Passou de 90 de sistólica. Vamos iniciar agora um nitropluciato de sódio para o nosso paciente. Importante que nitropluciato de sódio é uma das medicações, acho que depois da noradrenalina, é uma das medicações mais potentes da medicina. Você precisa, de preferência, ter uma pressão arterial invasiva nesse paciente. Ele tem que estar em ambiente de UTI, ele tem que estar bem monitorizado, ou então na própria emergência mesmo, se você tiver mão de pegar uma pressão arterial invasiva, maravilha! Caso isso não seja possível, eu iria de nitroglicerina. É uma medicação menos hipotensiva, ela possui esse poder de venodilatação, que é super vantajoso, e caso o paciente não esteja com a pressão arterial invasiva ali na hora, para você ver a resposta imediata, eu iria de nitroglicerina, porque é mais segura, tá? É mais difícil de você fazer uma sobredose ali e derrubar muito rápido a pressão do paciente. E, curiosamente, os pacientes, quando você liga o vasodilatador, a pressão arterial dele aumenta, porque você está ajudando o coração a bater melhor. Você está vasodilatando a periferia e o retorno venoso diminuiu também. Então o coração começa a trabalhar mais folgado e com a ajuda da dobutamina. Depois de um certo tempo, você vai retirar a dobutamina quando o paciente estiver com pressão boa, 110, 120 de sistólica, e aí mantém ele apenas com o vasodilatador periférico. Maravilha, meus amigos e minhas amigas. Acabamos de fazer uma revisão sobre insuficiência cardíaca perfil C. É um paciente bem difícil de tratar. Começamos com a dobutamina e acabamos com IC perfil C. Dobutamina, só para ficar claro, existem várias formas de diluir. Eu acho bem interessante a dose de duas ampolas de dobutamina. Cada ampola tem 20 ml. Então você terá aí 40 ml de dobutamina somados com 210 ml de soro glicosado. E aí você vai colocar na bomba essa diluição aí. Uma diluição um pouco mais concentrada. Tem lugares que fazem 230 ml de soro com uma ampola apenas de dobutamina, mas eu prefiro duas ampolas. Fica mais concentrada para você não ficar dando muito volume dessa solução aí para o paciente. Fechado? Se você aprendeu alguma informação interessante nesse vídeo que agregou para você profissionalmente, aperta aqui no like que vai ajudar demais o nosso canal a crescer. Eu vou agradecer bastante para você. E se você quiser aprender mais comigo, no link da descrição deste vídeo tem o acesso para a minha página dos treinamentos do Thiago. Fechado? Grande abraço, seu amigo Thiago. e até o próximo vídeo. Tchau!